Desde o princípio, o Deus criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escondou, não causamos desfundir. E até falar, há cem milhões de cenas que dará. O planeta está sem onde eu sou, se as galáxias se adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação, cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza não vai, eu também. Eu também. Eu te promessas, é sempre fiel, não abres a boca, então. E quando tu faz, afirma-se em seu som de voz, seriam. O planeta está sem onde eu sou, se as galáxias se adoram. Se a natureza não vai, eu também. Se a natureza não vai, eu também. Se a natureza não vai, eu também. Se a minha salva te segue, eu também Eu também Eu também Se as estrelas te adoram, eu também Se as montanhas te ajoelham, eu também Se os mares estão falando, eu também E se tu desiste pra te exaltar, eu também Se o vento já merece, eu também Se não sou cansado de novo, eu também Se o vento já merece, 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 eu também